O que é o Rodrigo? Então só marcha Tá aqui a galera aqui, ó Uma, duas, três, cinco motos E nós vai encontrar mais ali E marcha, ó Chama Começou a festa, pai Bora, filho, bora Agora o Pondório pra cantar Só marcha Agora é oito horas da manhã Ainda tá assim trombando aí Desde as seis e meia da manhã Todo mundo atrasado aí Certo? Então é marcha, filho Vamos indo Já gravando um motovlog naquele naipe Chegando lá Tem mais gravação Beleza? Só bora, filho Aqui tem radar Aqui vai ter que frear Tá vermelho ainda? Chama Tá cuspindo fogo aí já Tá cuspindo fogo aí já Ela demora um tempinho pra voltar ao normal Ela dá uma... Tem que esquentar primeiro, sei lá Vamos lá, rapaziada O tristep no módulo lá É direto, ó Módulo atlo Só bololão, filho Ó, tá com 10.600 giros Eu acho ali, ó Não pega nem a pau Nem adianta acelerar A minha corta de giro A dele vai embora ainda É um comandinho, né, rapaz? Olha A gente tá de terceira marcha ali Eu de boa ainda Só bora, rapaziada É isso aí Chegando ali trombando os carros A gente volta, hein Aí, rapaziada Vocês conhecem a pistinha aqui, ó Chama, hein? Vamos trombar mais um ano aqui, certo? Mais um, mais dois Eu não sei se é mais Essa pistinha eu tenho uma vontade de colar, mano Mas não dá, parça Aqui você vê tudo na rua, mano Que moia Olha lá Os caras acham que tá ali, ó Cadê? Ó, parça A pistinha é aqui, mano Vamos esperar ele em algum lugar aqui É, então Será que tem um posto ali? Vamos ver se tem um posto de gasolina ali Eu acho que tem, mano Ou vai ficar aqui mesmo Demorou Não, estamos dando um rolê aqui, só De um rolê? É Opa, cara, hein Tomou um de leves aí já, pai, caramba Salvo pelo gongo, parça Você tá ligado, não? Hã? Você tá ligado? Eu sou, mas eles viram um grau, parça Que eu mandei ali, ó É nada? É, caralho Ele falou o que? Ele disse, é um bichão mesmo Dando grau na frente da viatura Cheio de viatura no posto Eu falei, não, senhor Eu não vi Ele tá indo pra onde? Eu dar uns graus Ele perguntou pra mim, falei, não tá dando não, rolê? Eu ia dar um grau Aí ele, é, você vai dar um grau? Aí eu, é Aí, suave O cara viu dando grau, ia falar o que? Ele passou o que? Pra ele sair na pilha aí? Ele é um habilitado, pá, documento Eu sou Você é da onde? De Ribeirão Aí já chamou no rádio Não sei o que, não sei do que Os caras mais De volta, devolve Saíram fora, tio É, que suave Ele perguntou muito Eu falei, não, vou dar um rolê só Porque tava todo mundo junto Eu falei que eu ia pro grau Ele veio perguntar E você já meteu o louco, tio Não, eu falei, vou dar um rolê Porque eu já tinha falado Que tá indo pro grau Aí vocês, ah, tamo indo Dar um rolê Isso, eu tomo um quadro relâmpago aí Eu fiquei só aqui, ó Perigoso Perigoso Aí, ó, chama Produtos e amarras Chama Aí, rapaziada Ó o tanto de moto Aqui, ó Já trombou uma pá de gente Aqui já, mano Só marcha Vai o comboio, moleque Pisei no óleo ali, mano Deixa eu dar uma limpada no pé aqui Toma que eu não tenha passado Com a moto no óleo em cima O pé eu pisei bonito no óleo Chama, pai Nossa, rapaziada Muita gente Chama Que Vamo indo aí, filho Vamo indo aí Acompanha o rolêzão, rapaziada Só marcha Da hora o comboio assim, filho Não conheço muito aqui Só vou seguindo o bonde aqui Só e já era Aí Os caras ali, mano Eu nem vi a polícia ali, mano Nem sei da onde os caras saíram Bora Só o pião nas quebradas Esse aqui é o pião Verdadeiro pião na quebrada, pai Chama Só o verdadeiro rolê na quebrada, moleque Mano, agora não dá nem pra contar as motos Tem umas 15 motos aqui, velho As 10 tem Rapaziada Quando for dar uns rolês assim, mano Muita moto Vamo na moral Sempre na manha, velho Tá emocionada, não? Sei que é da hora, mas vamo na moral Olha os caras lá Vou ir dar uma acompanhada Cadê os moleque? Olha o Rodrigão aqui, ó Só salve, filho Só salve Aquele rolêzão raiz, filho Fingeira nos vermelhos aqui Nem sei onde eu tô, rapaziada Olha o radar, o radar, o radar Radar de 50 e faixa de busão, hein Nossa, mas tá longe, hein, velho Tá, pega, bicho Vambora Tá engueiado O melhor guardinho bravo ali Tá ligeiro nessa faixa de ônibus Olha os caras destravando ali já, mano Eu vou esperar chegar lá, mano Minha freio da frente tá bom, bom, bicho Se eu ficar mandando uns aqui, a roda vai frear Eu espero chegar lá pra aliviar a pinça e fica bom O... não dá, parça A minha pastilha tá novinha Aí tá pegando muito fácil no disco Chama Ah, pega Fica ligeirinho essas ultrapassagens de busão, hein, mano Só bora, rapaziada Muita moto, muita moto Rolêzão chave, filho Chave, chave, chave Já voltou, família Aí, rapaziada Tá gravando, hein Aqui do nada nós saímos na Avenida Ericanduva Que eu já conheço um pouquinho Mas aí, vamos indo aí, ó Dá pra dar uma aceleradinha Vamos lá, acha, hein Vambora, vambora Radar, radar, radar Radar, radar, sinaliza os caras aí Chama, nunca Olha o tempo de moto, rapaziada Tá tudo empurrando o gráfico Bora Abriu o farol É a linha de largada, moleque Ó, chama Ó o 20 de XR e o GLM de XJ Ó Daquele jeito, filho Ó o radar, radar, radar É radar ou não vai entrar? É radar Mano, é que eu conheço pouco, mano De carro dá pra você vir suave É 50 por hora, hein, mano De carro dá pra vir suave Você vem indo de longe Eu passo mais aqui de carro, mano Ó o GL GLM de XJ Chama Da hora, rapaziada Você é louco O rolezão acima de moto É a maior chave, mano Já tô com duas baterias aqui, filho Já vamos gravar tudo Tudo, tudo, tudo Outra bateria tá aqui no bolso Vambora Vixe, agora não é da distanciada dos caras, hein Vamo aí Chama Rolêzão É, o corredor de moto grande é mais embaixo, hein Bora, rapaziada Tamo chegando já, eu achei, hein Já voltamos Aí, rapaziada Acho que chegamos no parquinho, hein, mano Olha isso aqui, velho Eita bagacena, moleque Cê tá doido Chama que chama, filho Olha isso aqui Cadê os moleques? Os moleques perdeu lá atrás, é? Mano, só quero achar um lugar e ficar de boa Porque eu tô com vontade de fazer número um Mano, que da hora, velho Chama Rapaziada, acompanha a sequência aí, mano Que nós vamos continuar aqui, hein, velho Vou encerrar esse vídeo aqui agora Vamos esperar os caras ali Olha lá, vou ir pra lá Que foi os moleques que veio com nós aqui, ó E... Já, já vamos encerrar esse vídeo aqui Já vamos começar outra aqui Cês tá ligado, hein Chama Vou voltar aqui Que é os caras que veio com nós aqui, mano Aquela molecada ali não veio Veio entre eles ali Esse moleque acho que passou direto Os caras passaram direto, hein Aí, rapaziada Vamos encerrar esse vídeo aqui Já vamos lançar outro Brabo, hein, rapaziada Olha só Todo mundo Ó Ave Maria Chegaram no paquinho, fio Ó Chama, fio Vambora, vambora É isso aí, família Comprei os próximos vídeos aí Vai sair uma sequência aqui, mano E é, macha É, nós estamos juntos Se inscreve no canal E vambora, vambora, vambora Chama Tchau Tchau